Fala aí comigo pessoal muito bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui no nosso canal estou com o maior e melhor chefe confeiteiro desse Brasil chefe Marcos Aurélio fale comigo tudo tudo bem Fala pessoal seja bem-vindo ao canal Evo Santana já deixa aquele like né Evo já chega se inscrevendo no canal do chefe Marcos que é o filho da véia que esse ano vocês não tem noção das novidades que ele vai trazer lá e hoje trouxe uma receita bem especial que o Marcos agora é chefe francês o que você trouxe pra gente hoje vamos fazer um entremer de framboesa tá bom vamos fazer duas mousse aqui tá galera então uma mousse dentro de outra fica ligado aí que vocês vão ver bem interessante tá bom bora para a receita vamos lá aqui é vamos a 200 gramas de polpa framboesa tá 10 de amido 5 gramas de gelatina sem sabor já está hidratada tá e 50 gramas de açúcar refinado ok Lembrando aqui é que eu tô aqui na gelatina eu usei 5 gramas de gelatina e 15 ml de água tá ela tá hidratada deixa aqui do lado tá pessoal e aqui ó colocar tudo aqui gelada tá a pouco tá gelada tá já vou misturar aqui tudinho Marcos quem quiser comprar framboesa e bater ela dá também para fazer um suco dá também tá eu bater a framboesa que nem fazer o suco só bater a framboesa que vai virar uma roupa né é a cor cor e não não sei qual não é só se for marco já outro sabor de fruta aí pode fazer tá galera ó coloque é vou mexer agora até engrossar essa calda aqui tá Marcos é simples né são quatro ingredientes apenas simples quatro ingredientes tá bom ó vou misturar bem tá é ó o aroma da framboesa ok galera é quase que vai fazer um creme de creme confeiteiro tá não começar a engrossar não tirar daqui do fogo e colocar gelatina sem sabor tá fechou ó galera tá vendo aqui é ó tá reengrossou levantou a borbulha tá desliguei agora tá tá ótimo gente vou trazer pra cá e nesse momento eu vou colocar gelatina sem sabor tá coloquei e vou mexer até dissolver bem a gelatina ó ó deixa alguns minutos segundinho aqui tá legal tá dissolvendo aqui a gelatina tá galera não sei se eu falei vou repetir para vocês aqui em 5 ml de gelatina que eu pesei eu coloquei 15 ml de água 5 gramas de gelatina 15 ml de água tá é três vezes o valor da da gelatina que você coloca de água tá é tem uns que fala seis tá eu gosto de colocar três tá ó exato pronto deixa o reservado aqui agora vou pegar esse aro aqui ó tá a galera e colocar esse o filme deixa eu pegar o plástico aqui as vezes a galera não consegue não sabe né fazer então é coisa bem fácil fazer velho vou colocar torço pra cá e agora começa a puxar aqui pra ficar bem e ajustadinha para não ficar aqui não tem tanto e é também precisamos refazer pode ficar as ruguinhas que vai dentro vai dentro tá o intuito aqui é só para não deixar vazar o seu mousse que vai vim aqui nesse aro tá tá galera prontinho é o ideal é esse prático velho tá ou a galera usar uma forma que consegue pois tirar facilmente tá mas eu indico sempre usar esse aqui tá agora vou só colocar aqui pegar uma forma tá olha eu mexo novamente tá pra novamente incorporar toda a gelatina que estava pode ir nas laterais da panela tá e o cheiro com o aroma tá muito bom em quente mesmo posso virar aqui tá galera ok e agora vou levar pra outra e deixar e esse mousse ficar bem firme tá quem não tem outra vai pro freezer marcos o freezer tá duas horas de freezer galera até ele ficar bem firme galera bem firme mesmo quem tem outra quem tem outra quer 30 minutos galera tá bom daqui e quando vai gelando nós vai para a segunda parte tá o segundo preparo e a pata tá bom tá galera vamos lá e agora chefe agora você trouxe para a segunda e terceira etapa tudo junto tá segunda etapa galera presta bem atenção vou falar aqui gente primeiro da segunda etapa tá setenta e cinco gramas de açúcar são quatro etapas no total são ok e vinte e cinco ml de água isso é calda de açúcar tá galera quando eu falar para vocês fazer uma calda de açúcar chama isso aqui tá vou levar diferente da calda seca que você deixa só açúcar é o caramelo lá né caramelo tá vou deixar aqui agora é vou deixar quando te levantar a borbulha estará bom já o que que eu vou fazer vou trazer para cá aqui na batedeira vou colocar a gema tá cinquenta gramas de gema tá duas gemas e metade em uma duas gemas e meia se for né é que a gente usa os ovos da Neto Alimentos sempre falo para vocês em caixinhas bastante seguidor nosso manda mensagem que tem comprado os ovos e tá adorando muito legal é então beleza colocou os ovos colocou as gemas galera lembrando a segunda etapa tá ó água e o açúcar no fogo vou fazer a calda e aqui a gema vou bater tá vou começar a bater galera preste bem atenção tá você tem que bater essa essa gema aqui ela vai dobrar de volume tá vai ficar bem embrenquiçada mas não pode deixar a calda passar do tempo tá até levantar borbulha quem tiver um termômetro aí no seu lugar cento e quinze grau tá não pode passar de cento e quinze grau mas aqui eu não vou usar termômetro para poder passar para vocês o mais fácil possível só levantar borbulha levantar borbulha dê uma leve engraçadinha assim isso eu vou mostrar para vocês aqui vai ser na hora certa tá e quando isso eu vou colocar aqui na batedeira vai batendo só a gema só a gema tá tá bom lembrando vocês que esse processo chama uma pata bom é como chama esse processo? chama uma pata bom tá pata bom pata bom o que que é uma pata bom? a pata bom sempre é uma base de um mousse tá vai ser a base da nossa mousse de coco tá deixa eu colocar aqui ó vou ligar tá bom e vou deixar aqui para ficar até cremoso tá é tipo no formato de um creme como se pegasse com já tomou gemada de manhã? já ou não pode fazer pra mim então é isso aí uma gemada galera vou deixar aqui ó tá a minha gema não tá no ponto o que que eu faço? abaixo o fogo tá abaixei o fogo e deixo aqui ela cozinhando lentamente tá tá bom e já já a galera vai estar o ponto certo e aqui ó essa é da segunda da terceira etapa tá agora vamos lá tá pessoal e agora chefe a calda galera repara que ela mudou até a cor começou a ficar meio caramelizada é o ponto ideal galera para quem não tiver o temame tá bom? agora vou pegar e trocar de mão tá isso aqui cuidado aqui né mano cuidado aqui ó galera vou até desligar um pouquinho aqui mostrar para vocês como que o creme fica tá bem embranquiçado ok vou voltar aqui novamente ligar a batedeira e aqui ó deixa eu puxar a batedeira aqui pra cá acho que o Diego consegue filmar tem um jeito certo de colocar essa calda aqui ó tá porque se eu jogar tudo uma vez aqui ela vai espalhar pela batedeira todinha e não vai concentrar onde que deve concentrar que é no creme tá então o que que eu vou fazer? vou colocar aqui bem na borda tá do nosso bowl ó em cima do mesmo lugar tá e deixar lentamente caindo repara que não tá espalhando a batedeira né vai evitar de sujar toda a batedeira que dá um trabalho depois só um fiozinho né mano é só pra lavar não vai perder toda a sua calda e não vai comprometer a receita tá lembrando galera que eu falei no início isso é uma pata bom tá que é a base de uma mousse tá galera então todo mousse tem que ter uma base essa é a base da nossa mousse de coco tá ó virar tudinho aqui olha só Elf repara ali que não sujou nadinha na borda da batedeira galera tá se eu virasse tudo uma vez aqui isso ia acontecer a maior sujeira agora eu vou acelerar e deixar ficar esse creme cremoso em torno de 2 minutos no máximo aqui tá bem a nossa mousse de coco tá pronta Elf voltando a primeira etapa que é o Incept tá tá aqui ó ó e agora ó galera vai até esquecendo tá um acetato na lateral ó coloquei bem aqui arrumadinho ok e vem aqui colocando vou colocar até a metade tá do meu ar aqui é então ó coloquei aqui ó dá uma batidinha e aqui eu vou tirar o Incept cara tá ou a nossa mousse tambueira olha como caiu tá gente deixa bem alinhado que tá aqui ó dá uma leve apertada tá ok ok e vem com o restante da mousse de coco por cima tá espalha bem aqui agora tá quase caindo a bacila aqui o bolo viu ok ok agora só espalhar aqui repara que meu ar é um pouquinho grande faltou uma mousse é ó ó gente ok tá pronta a nossa torta dá uma leve batida aqui ó ficar uniforme tá galera prontinho vou levar pra outra trinta minutos no outra tá pronto pra finalizar a nossa torta no freezer duas horas novamente tá galera então leva um pouquinho de processo no freezer então por isso que o outro é bom né ajuda muito e quando isso vai fazer eu já vou preparar nossa ganache que é finalizar ela tá galera agora a última etapa a quarta etapa a quarta etapa tá vai ser a quarta etapa então vamos lá beleza eu não sei nem onde a gente tá vamos pra parte final da receita tá a graçais tá bom né graçais chocolate branco certo não é chocolate ao leite vou usar aqui 250 gramas chocolate branco tá marca Calibur bom chocolate né 100 gramas de manteiga e 50 gramas de óleo vegetal tá pessoal vou colocar aqui a manteiga junto com o chocolate vou levar ao microondas tá quem não tem microondas pode fazer ao banho maria tá Everton tá vou derreter lembrando de 30 a 30 segundos até ficar bem derretido aqui o chocolate com a manteiga tá voltamos aqui galera e olha quem apareceu aqui a torta prontinho tá galera chocolate derretido acrescentou o óleo tá aqui acrescentou o óleo acrescentou o óleo tá beleza Everton agora mexo bem aqui tá pessoal ó até incorporar bem o óleo com o chocolate e a manteiga ok vou deixar reservado aqui do lado tá eu tô achando que minha ganache vai ser pouca pra essa torta tá vendo também tô achando mano e aqui Everton vou tirar ó tira do plástico tá gente lembra que tem uma acetata aqui vou apertando aqui dos lados ok vou procurar onde tá a ponta aqui ó tem que tá bem congelado pra isso né Sim Everton vou tirar basicamente aqui tá galera e olha como que ela ficou bonita Everton até assim já pode ela ser servida tá é caro mas vamos fazer a nossa decoração agora né gente vou até usar aqui mesmo ó anda ver olha colocando aqui tudinho ótimo pode dar uma força pra lá e pra cá pra tampar bem legal deixa eu conferir o ideal é colocar um pouquinho mais de ganache tá Everton beleza gente deixa eu virar aqui bem lembrando que tem que ser bem rápido tá pra colocar o que acontece como ela tá congelada e ganache e é basicamente tudo é gordura aqui manteiga né ela vai endurecer bem fácil ok tá bonito mano ficou bem legal né agora eu vou tirar aqui o excesso aqui ó já vou pra tá vendo como ela tá endurecendo Everton olha fica aquela casquinha de chocolate muito saborosa tá gente vou pegar aqui já vou colocar muito cuidado aqui agora pra não cair a torta nossa lembrando que ela é bem lisa tá ok posto no nosso pratinho aqui e agora traz ela pra cá vou colocar daqui Everton tá gente vamos decorar ela vamos sabia que você ia fazer alguma coisa não sim não vai você me passa aquela manga de chocolate e aqui vou colocar aqui tá quanto tem com o Marcos aí? é vinte segundinho um segundinho só pra derreter derreter lembrando que Everton que ela tá endurecendo cada vez mais não ela vai ficar bem firme tá o chocolate e aqui já poderia ser vendida ficou bem legal galera faz uma decoração aqui ao redor mas aí tá a decoração do chefe que eu vou pegar aqui agora que do Lee seria o pulo do gato né se fosse o Lee você fez algum arabesco aí? esse aqui é um arabesco tá vou galera vou decorar pra mim e depois já viro pra vocês tá que eu gosto de decorar pra mim depois eu vou virar ó ok ok confeitaria muito cheia de detalhe né vou colocar mais vinte segundinho de novo tá tá bom você não vai usar os outros? não é só um só tá os outros vou usar pra outras tortas tá ó até assim ficaria legal tá o negócio você falou decora a confeitaria tem inúmeras coisas detalhes pode ser que tá decorando bastante coisa né e o legal é depois nós cortar sair por dentro vou entremer cara fica bem legal pra usar a criatividade né mas acima de tudo tem que ter bom gosto na confeitaria porque realmente tem confeiteiros que vamos lá exato até nossa torta tá assim galera dá pra tirar uma bela de uma foto hein galera aqui vamos tirar foto e nós voltamos pra cortar então é isso pessoal se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal vamos acompanhar o canal do chefe Marcos Aurelio esse ano a gente vai trazer muita novidade pra vocês e até o próximo vídeo obrigado chefe Marcos valeu pessoal valeu obrigado pessoal pela companhia até o próximo tchau tchau